Vem cá, tu tá sofrendo com matemática para a prova da PM São Paulo? Então fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar um método que faz você sair do zero e gabaritar a prova da PM São Paulo, ficar passando nesse concurso muito mais rápido. Opa, eu sou o Renato, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te mostrar matemática para a PM São Paulo com o método MPP. Antes da gente começar, baixe o material da aula que tá aqui na descrição e também, se você não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Agora, vamos lá, tá? Mas olha só, galera, antes de tudo, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Antes de eu te ensinar todo o passo a passo como você pode sair do zero e gabaritar. Mas você deve estar pensando, mas Renato, o que é a tríade do método MPP, galera? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero, gabaritar a prova da PM São Paulo e ser aprovado mais rápido como o Elton foi. Olha aí, ele assinando a posse. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar as pessoas. Um abraço, quero vocês na minha formatura, hein? Agora sou um PM de São Paulo. Você pode ter o mesmo resultado que o Elton, desde que você tenha acesso a esse método e siga. Mas vamos lá. A tríade do método MPP, galera, que foi o exato passo a passo que o Elton usou, ela é dividida em três técnicas, tá? A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você interpretou, você tem no mínimo 50% da questão na mão. Mas, Renato, beleza, eu aprendo a interpretar, mas eu tenho que resolver. O curso que eu comprei, o curso presencial que eu fui fazer, o cara largava tudo lá, não sabia se eu tinha base e eu não entendia nada, eu entendia bolhufas. Isso porque ele estava com método tradicional, que é o jeito errado de estudar matemática. Na segunda técnica, você aprende a resolver, porque nós usamos a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Seguindo essas etapas, você consegue tranquilamente assimilar o conteúdo e já olhar para a questão e saber. Ah, interpretei? O que eu tenho que fazer? Ah, eu uso isso para resolver. E aí, para você chegar na prova, bater o olho e já saber o que a questão está pedindo, entra a terceira técnica, que é a técnica 20-80. Aqui é a prática. Todo o nosso curso para PM São Paulo, 20% do tempo é na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação, como o Elton fez. Agora, você deve estar pensando, beleza, mas e aí? Eu continuo sem saber como interpretar matemática na PM São Paulo. Mas isso é fácil, basta você usar o método 250. Vamos lá? Vou deixar só a tela aqui, galera, e vamos lá. Ó, método 250. Vamos que vamos. O que acontece aqui? O método 250. Deixa eu fazer aqui a divisória. Ó, se embora. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5, 1 e 2. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total. Então, ó, a quantidade de água contida corresponde da sua capacidade total a é você, ai meu Deus, o problema é de quê? Ó, prisma retangular reto é a mesma coisa que um, posso dizer que é um paralepípedo. Então, é volume. Por que é volume? Porque está falando de capacidade total. Técnica R, ó, interpretei. Agora, a técnica R. O que ela diz para mim? O que a técnica R diz para mim? Ela diz para mim que para eu calcular o volume, eu multiplico as três dimensões, né? As três dimensões, né? Olha a da base vezes a altura, como queira. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Eu já tenho... Vamos ver o que a questão deu? A questão deu que tem um reservatório. que o reservatório tem essas medidas, ó. Deixa eu botar aqui. Você tem esse reservatório. Vamos separar o que a questão deu para a gente brincar aqui. Você tem esse reservatório, tá? E aí, no reservatório, você tem essas medidas aqui. Primeira medida, 1,5, né? Segunda, 1, terceira, 2. Tanto faz, tá? E você já tem uma quantidade de água lá dentro, né? Já tem, né? Vou botar aqui, já tem. Já tem uma certa quantidade de água lá dentro. Já tem um volume de 1.500 litros. Correto? Aí, ele quer saber, na real... O que ele quer saber, na real? O que a questão quer saber, na real? A questão quer saber, na real, quanto a água contida corresponde ao total. Então, o que já tem, ele quer saber toda vez que pediu. Ah, quanto um corresponde do outro. Você monta uma razão. Ele quer essa razão, do que já tem sobre o total. Então, o que você vai ter que fazer, galera? Tá? O que você vai ter que fazer? Ele quer essa razão. O que você vai ter que fazer, família? Você vai ter que encontrar o volume desse reservatório e depois substituir aqui. Vamos encontrar o volume do reservatório? O volume é só multiplicar as três dimensões. Então, vai ser 1,5 vezes 1, vezes 2. Ou seja, isso daí dá 3 metros cúbicos. Mas aqui está em litro. Aí você precisa saber que 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1.000 litros. Se eu tenho 3 metros cúbicos, eu vou ter 3 vezes 1.000, que dão 3.000 litros. Show de bola? 3.000 litros. Beleza? Agora é só eu substituir o que já tem lá contido sobre o total. O que já tem contido? 1.500 sobre o total, que são 3.000. Show de bola? Vou cortar esses dois zeros aqui. Coisa linda. E agora eu vou dividir os dois por 15, que vai dar o quê? Meio, que é a mesma coisa de 0,5. Zero trauma. Qual é o meu gabarito aí, galera? É a letra E. Marco o V da vitória. Letra E. 0,5. Tudo lindo. Viu? Viu como você tem como interpretar, resolver, você consegue? E é isso que você precisa para passar. Eu já resolvi direto. Como resolver, já fui direto. Já fui direto. Eu me empolguei. Então, volta. Já fui direto. Já usei a técnica R. Interpreta, depois resolve. Já resolvi. Estamos juntos. Vamos para a próxima. Método e cinquenta. Bora lá. Método e cinquenta diz o quê para a gente? Vamos lá. Vou fazer aqui minha divisória. Ó. Considere que, no estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulistas tem área equivalente a hectare A, aí você, ai meu Deus, o problema é de quê? Galera, aqui é um probleminha de sistema de medidas. Tá? Sisteminha de medidas. Por que eu sei que é sistema de medidas? Ele está me dando toda a relação ali, né? Técnica R. O que você tem que fazer no final? Você tem que transformar essa bagaça. Isso daqui você tem que transformar. Show de bola? Transformar. Não tem jeito. Sistema de medidas tem que transformar. Agora, vamos lá. Eu vou pegar a primeira relação aqui. Eu vou separar as relações, tá? Um alqueire paulista 24.200 metros quadrados. Igual, né? Segunda relação que eu tenho é a seguinte, família. Segunda relação que eu tenho é um hectare hectare igual a 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados. Então, é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulistas 200 alqueires paulistas não correto? Equivale a quantos hectares? Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Olha pra cá, galera. Você vai ter que transformar. Vai ter que transformar o quê? Olha pra cá. Primeiro, você tem que ver, ó. São 200 alqueires paulistas. Primeiro, eu vou passar alqueires paulistas para metro quadrado. Depois que eu passar para metro quadrado aí sim eu consigo fazer essa relação com hectare montando uma regra de três simples. Então, vamos lá, ó. Um alqueire paulista são 24.200 metros quadrados. Eu tenho 200 alqueires paulistas, né? Isso daí vai dar x metros quadrados. Beleza? Regra de três, né? Quanto mais uma aumenta é só multiplicar cruzada, né? Pode usar os sinais, mas isso aqui é bem direto. 1 vezes x é x. 200 vezes 24, 200. Vai dar 4, 8, 4. E repete aí 4 zeros. 1, 2, 4 zeros, né? Dá, ó. 4, repete 4 zeros. Isso aí. Eu botei zero a mais. Espera aí. Vai ser 4, 8, 4. 2 zeros daqui, 2 dali, né? Porque 2 vezes 2, 4. 8, 4. Mais 4 zeros. E aí, isso daí vai dar 4 milhões, 840 mil metros quadrados. Show? Esse é o valor de metro quadrado. Beleza? Agora, eu vou pegar e vou achar, ó. Aí, nessa regrinha, um hectare são 10 mil metros quadrados. 4 milhões e 840 mil metros quadrados vão ser x hectares, que equivale aos 200 lá, né? Tudo lindo? Multiplica cruzado, por favor. E, ó, já corta esses quatro zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daí, minha conta vai ser 1 vezes x dá x. 1 vezes 4, 8, 4 dá 4, 8, 4. Zero trauma. Show de bola? 484 hectares. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória, ó. Zero trauma. Sublei, interpretei. Sublei, interpretei. Vamos para a próxima. Vamos lá? Ó, mais uma. 1, 2, 50. Vamos lá? Comigo. Vem cá. Simbora. Ó. Subliar para interpretar. Esse é o 1,50. Vamos olhar a palavra aqui. Esse é o 1,50, ó. A média aritmética simples. Das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos. Enquanto que a média aritmética simples, ou a média dos 23 aprovados para o cargo B no mesmo concurso foi de 31 anos. Considerando apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Opa, problema é de quê? Médias. Não tem mistério que é média. O que a técnica R me diz aqui? A técnica R fala para mim o quê? O que ela fala para mim? Ela fala, meu filho, vai ter que usar o bisu do S, do S, né? Calcular essas médias. Calcular essas médias, tá? As médias. Média, você soma todo mundo e divide pelo total. Mas aí, você tem o cargo A e o cargo B, né? Então, vamos trabalhar primeiro com o cargo A. O cargo A, quantos aprovados eu tive? 27 e essa média foi 26 anos. Como é que eu faço para calcular a média do cargo A? Eu somo as idades de todos os aprovados, divido por 27 e aí isso vai dar 26. Então, ó, a soma dos 27 dividido por 27, isso vai dar 26. Churibola? A soma dos 27 caras dividido por 27 vai dar 26 no cargo A. Maravilha. Agora, o cargo B. Vamos fazer a mesma coisa do cargo B. Mas no cargo B, galera, o que aconteceu no cargo B? No cargo B, eu tive 23 aprovados. O que eu vou fazer? A soma dos 23 divididos por 23, isso daí vai dar 31, né? Ó, foram 23 aprovados. Eu somo as idades de todos esses 23, divido por 23 e aí vai dar a média que é 21, porque média é a soma dividido pela quantidade. Beleza, beleza, beleza. Agora, família, o que eu vou fazer? Opa, agora, família, o que eu vou fazer? Ó, olha pra cá. Ele quer a média dos aprovados. Como é que vai ficar a média dos aprovados? Ele quer a média dos aprovados. Como é que vai ficar a média dos aprovados? vai ser a soma dos 27 primeiros aprovados mais a soma dos 23 primeiros aprovados dividido por 27 aprovados mais 23 aprovados. Show de bola? Ou seja, isso daqui vai ser a soma dos 27 mais a soma dos 23, isso tudo divididos por 50. Show? Vai ser isso. E daí, o que eu preciso encontrar? A soma dos 27, que é fácil, porque, ó, 27 aqui, ó, tá dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, fica soma dos 27 igual 26 vezes 27. Galera, 26 vezes 27, quanto dá isso daí? 702. Então, isso daqui já dá 702. Maravilha. Agora, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. como é que vai ficar a soma dos 23? Vai ficar 31 vezes 23. Quanto dá? 31 vezes 23. Dá 713. Acabou. 713. Show de bola. Agora, como é que vai ficar essa soma? Agora é só eu substituir ali, ó. Vai ficar soma dos 27, 702, mais soma dos 23, 713, isso tudo divididos por 50. Show de bola? Ó, 713 mais 702 dá 1415. Divididos por 50, né? Isso daí dá 28,3 anos. Essa que foi a média. Show de bola. Fiz passo a passo aqui pra você detonar o marco V da vitória na letra C. 28,3 anos. Maravilha, né? Questão legal, a questão é trabalhosa, mas é uma questão bem manjada, a gente faz muito disso lá no grupo dos 5% no nosso curso pra PM São Paulo. E se você quer, galera, ter acesso ao mesmo passo a passo que o Elton fez, deixa eu só falar uma coisa, fica comigo. Por quê? As questões a gente fechou agora. Tá aqui, ah, eu quero conteúdo gratuito pra revisar. Beleza, vem até aqui. Agora eu só quero comigo quem realmente quer sair do zero e gabaritar pra passar na PM São Paulo mais rápido, igual o Elton fez. Então fica comigo, por quê? Agora eu vou te mostrar o curso que o Elton fez, que fez ele assinar aquela posse bonita ali. Nosso curso pra PM São Paulo tem tudo que você precisa, tá? Você vai ter um módulo de matemática básica, isso mesmo, não é igual esses cursos que você faz presencial ou até online, já sai largando a matéria, a gente dá a base primeiro, vai ter o módulo de matemática pra PM São Paulo completo, vai ter o módulo de raciocinóis, que apesar de raciocinóis não cair na PM São Paulo, a gente te dá o módulo lá, tá? Suporte, tira dúvida do aluno, não cair assim, tá no edital, mas não costuma ter questões, tá? É isso que é o não cair, beleza? Mas a gente te dá, porque se cair tá lá pra você, tá? Aí você vai ter o bônus 1, 100 treinamentos de provas de português da VUNESP, correções, 11 simulados pra PM São Paulo, comentado uma a uma, eu e o Marcão, você vai ter, deixa eu sair daqui, sexo e VUNESP, curso de exercício separado por assuntos, com 140 questões, um e-book de matemática e raciocinóis com 528 questões, cronograma do zero ao gabarito na matemática da PM São Paulo em apenas 6 semanas, tem lá pra você detonar, beleza? Dá tempo? Dá, e mais 6 meses de acesso, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Isso tudo, ah, se você somar, quanto é que vai dar? Basta você somar todos esses valores, se você somar todos esses valores, o teu investimento seria de 1.553, mas hoje, teu investimento é de apenas 12 vezes de 26,58, menos de 1 real por dia, ou 2,57 à vista. Tá? Esse valor é no cartão de crédito, e esse é o desconto que a gente está te dando, então não perde tempo. O link está aqui na descrição, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para o Júnior, nesse número, e essa é a oportunidade que você está tendo para fazer o 2023 diferente, passar nesse concurso e mandar a foto para a gente, igual o Elton, assinando a força, beleza? WhatsApp do Júnior, pode mandar. Show de bola, maravilha, te vejo lá nas aulas. Ah, Renato, mas eu só quero o curso de matemática. Cara, tu vai precisar do matemática básica e matemática. Só esses dois, 2,17, mais 1,97. Olha quanto dá só os dois. Se tu quiser, ah, não quero isso tudo, 2,17, mais 1,97, 414. Aqui, está com desconto, é 2,57 à vista. 12 de 26,58. Então, não perde tempo. Show de bola? Maravilha. Zero trauma, família. Então, não perde tempo, entra agora e eu estou te aguardando lá nas aulas do curso para você ter acesso a todo esse passo a passo que você viu que funciona e que o Elton jogou e assinou a posse dele. Beleza? Ó, se tu curtiu esse vídeo, já deixa o like aí no vídeo para o YouTube entender que foi bom para você entregar para mais pessoas e também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui para você. Tamo junto, te vejo nas aulas do curso. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.